Salve galera, esse tipo de vídeo aqui é uma pegada um pouco diferente do vídeo vlog, de rolezinho pelos lugares interessantes, é um vídeo sobre conteúdo, uma coisa mais assim pra gente pensar. E esse curto vídeo deve ter seus 4,5 a 5 minutos, eu queria te falar um pouco sobre as 48 leis do poder. As 48 leis do poder são um conjunto de estratégias e táticas que foram compiladas pelo escritor Robert Greene em seu livro de mesmo nome. Essas leis foram baseadas em séculos de observações daqueles que foram bem sucedidos no poder, desde líderes políticos e militares até empresários e artistas. Por conta disso eu vou citar algumas leis, mas não vai ter necessariamente uma ordem, eu vou começar pela 28 que é seja ousado. Pega o exemplo desse gato aí, ele não tá aí por acaso, não coloquei ele porque ele é bonitinho e tudo, olha a ousadia dele, simplesmente ele não tá nem aí cara, e isso é muito filme de ver, diferente de uma coisa mais tímida, ninguém gosta de coisa tímida de timidez. Eu também queria falar agora um pouco sobre a lei número 2, que eu não confio demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos, amigos mudam de opinião, inimigos tendem a permanecer fiéis. Um exemplo desse tipo de lei aplicada também serve nesse gato aí, porque no fundo ele não tá preocupado com ninguém, ele não tá preocupado em satisfazer ninguém, ele tá preocupado com ele mesmo, com o próprio benefício, então o interesse dele sempre vai ser acima de qualquer outra coisa, então não dá pra tu ter amizade com, por exemplo, com uma pessoa igual esse gato aí, porque tu vai acabar apontando confiança e vai perder e a maioria das pessoas são como esse gato, então tu não pode simplesmente confiar nas pessoas como elas, que elas se provem certas vezes, vai ter vezes que tu não vai pôr 100% de fé. Já pras pessoas que são consideradas os inimigos, eles vão sempre ter que se provar dignos do teu tempo, da tua atenção, do teu recurso, e provavelmente eles vão ficar se empenhando e isso conta muito pra quando tu tiver afim de utilizá-los pra algum propósito. Lembrando que isso aqui é uma dica sobre poder, segundo o livro, isso não tem nada a ver com moral, com amizade, nem nada do gênero. Se tu tá achando que o poder te permite viver sentimentos fortes, com amizades e tal, não necessariamente isso quer dizer que vai acontecer. Seguindo na pegada do gatinho aí tem a lei número 8, faça as pessoas virem até você, crie um ímã de atração para que as pessoas venham até você por vontade própria. Um exemplo é esse gato, tu pode ver que ele vive a verdade dele na boa, ele é bonitinho, faz umas poses, se comporta de um jeito bacana, e no final ele fica só chamando atenção e ele não vai a ninguém, todo mundo quer parar pra olhar pra ele, isso que é poder. E puxando uma parada mais extintiva, eu queria falar um pouco sobre a lei número 15, que é aniquilir completamente o inimigo, não deixe que seu inimigo sobreviva para se vingar de você. Um exemplo de destreza na hora de agir é esse gato, ele, quando ele tá interessado em comer alguma coisa, ou qualquer tipo de aspecto felino, de caça na natureza dele, ele vai e acaba com isso. Ele não fica de enrolação, ele não fica de mimimi, nem nada do gênero, ele entra em ação e finaliza o que tem que ser feito, ele não deixa sobra, por assim dizer. E também queria puxar um pouco a lei número 16, use a ausência para aumentar o respeito e a honra, faça as pessoas sentirem a sua falta para aumentar seu valor. Se você reparar bem, esse gato tem uma coleira, então ele tem uma casa, uma família, mas ele tá pela rua, tá preocupado de forma alguma, né? Pois é, então a família dele deve estar pensando nele, sentindo falta dele, querendo saber onde ele tá e tudo. Isso é uma forma de ausência, tu vê que um animal bem simpático como um gato, que é até doméstico, pode nos ensinar muitas coisas sobre poder. E outra lei, que é a lei número 13, que é o gato entra em ação direto, que é quando pedir ajuda, peça por muito, peça mais do que você espera receber. Vocês acham que o gato tem forma de folgado, por quê? Tem gato que arranha a porta para o homem acordar, para servir a comida dele. Exatamente isso, essa lei explica perfeitamente o que que é que tem que ser feito quando você quer usar esse tipo de poder, que é pedir ajuda. Peça logo com tudo, abuse, de certa forma, porque se a pessoa já tá se dispondo de ajudar e pelo interesse dela genuíno, então vá ao máximo que puder. Só que mantenha sempre a razão, né? Porque se a pessoa não gostar de você e achar que você tá parasitando, ela pode muito bem te cortar e te botar pra fora. E pra finalizar, eu gostaria de falar sobre a lei número 9, que é vença através da sua atitude, não por argumentos. Demonstre ao invés de explicar. De novo, o exemplo do gato acaba sendo top. Por quê? Porque o gato, ele não fica de... igual cachorro que vai, lambe e tudo. Não, ele vai, se move, faz o que quer e pronto, ele entra em ação. Ele não fica perdendo tempo com coisas que não vão, de fato, fazer acontecer o que ele quer que aconteça. Pense nisso quando ficar perdendo seu tempo debatendo com os outros por aí. Ninguém, no fundo, se convence por papo. As pessoas querem ver. É só o ditado ver para crer, exatamente. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Em breve a gente tá voltando com os vídeos de vlog. Normalmente os vídeos de vlog saem no domingo. Esse aqui é um vídeo diferente, que não vai rolar sempre, mas eu achei interessante trazer um pouco. Até porque esse gato ousado aí me deixou bem interessado de filmar ele e eu resolvi fazer esse vídeo baseado no poder porque esse gato tá emanando poder. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem viu até aqui. Tamo junto, só começo. E dá o like aí, já é nóis. Tchau. 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 Tchau.